Quando um muro separa uma ponte e um Se a vingança encara o remorso puro Você vem, me agarra, alguém vem, me solta Você vai na mar, ela um dia vai E se a força é tua, ela um dia é nosso Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós, olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha um verso, olha o outro Olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós, olha aí O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã O braço do Cristo Horizonte abraça o dia de amanhã Olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha um verso, olha o outro Olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós, olha aí O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã O braço do Cristo Horizonte abraça o dia de amanhã Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Amém.